Deixa eu ver, não sei o que que eu pego, mano, não queria ser first pick O cara pediu pra picar Gwen, né? Herói Que que eu vou ser a galera? Fiddle, véi? É Fiddle Cards, mano Deixa eu pensar, véi Cards, 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 Cards Marquinhos tá rico, facu pra quê? Uai, VTR, conhecimento Conhecimento, né, mano? Esse ninguém tira de você, né, mano? Ninguém Nem nega que tá rico Uai, Speed, eu trabalho todos os dias do ano em busca disso, né, pai? Nós vai chegar, nós vai alcançar, né? Por enquanto, nós tá tampando um saldo negativo, né? Mas não vai chegar lá, mano Então, eu aceito essa aí Tá profetizado na minha vida Eu já profetizei na minha vida, né, mano? Eu trabalho todo dia pra isso, tá ligado? Não sei você, papai Mas eu tô em busca Quero desfrutar o melhor dessa terra E dar pra minha família o melhor dessa terra E ainda vou deixar pronto pra quatro geração Vou falar, tó, só pega É o meu plano de vida nessa terra, mano Será que o Dudu vai vir, galera? Ou é vocês que tá agitando? Acho que é vocês que tá agitando, né? Salve, Dudu! Onde disseste? Vamos aonde? Trash, pô Trash? Trash Hoje é terça, Dudu Mas olha a sala que a gente tá aí, Marquinhos Não, você não puxou nós, não, né, mano? Eu fiz questão de entrar na sala among us, mano Não, você já tava Ah, eu já tava aqui? Já tava, pô, já tava Não, Marquinhos já tava aí e tava entendo louco, velho Mas e aí, Dudu? Bom ou nada? Bom e tu, Marquinhos? E como é que vai a vida, velho? Melhorou lá da barriga? Melhorei, velho Nossa, ontem eu joguei duas partidas ainda ontem, mano Me sentindo podre, mano Eu tava muito ruim por dentro, assim E ainda continuei jogando duas Aí na hora que eu levantei ontem, mano Eu jogando aqui no ar, né, mano? Eu tenho um ar aqui E eu com as costas todinhas suada, mano Suada Tava muito ruim, mano Sai fora, Dudu Não vou sair nada, né? Vai Então vai sair assim na marra, então, né? Na força, mesmo Ai, James Bate no cara, velho Caralho Aí, aí, Dudu Tá sossegado Já tá no... Quê? Marquinhos, marquinhos, marquinhos Dudu, não tem porque você vir, mano O Viego tá vindo, tá ligado? Vai dar ruim pro C, pô Vai dar ruim, velho Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, por favor Deixa o Dudu, galera Deixa o Dudu Eu vou até fazer um path indiferente aqui Você me obrigou a fazer esse path indiferente, mano O Graves não entrou na minha jungle não, né, Dudu? Ele é nem louco, né? Eu fiz um path muito louco aqui, velho Ele pegou o Red, então? Será que pegou, velho? Não sei, mano Só sei que o Double Aronguja é meu Mas luta isso? Será, galera? O que vocês falam, velho? Não luta, mas a gente não luta isso daqui, velho Ah, ele perdeu o Aronguja? Perdeu, pô Nem tinha o que fazer ali, tá ligado? Nossa, isso tá lindo, tá lindo Só dele não pegar tá lindo Não, olha Como é que eu vou jogar contra essa Gwen, cara? Tá ligado? O World Game foi muito ruim, velho Foi, foi, foi Nossa, o cara é um chocolate, velho Nossa, o iTunes ainda matou, velho Coitado aí Ô, Dudu, graças a Deus eu vivi o sonho, velho Porque o jogo passado que eu joguei foi triste, velho Eu não tô fudido aqui, gente Eu tô muito fudido aqui, velho Pô, Dudu, eu podia te gankar aí, mano Mas acho que eu nem vou, sem maldade Acho que você deve ter me visto passar na trilha ali Ué, gankar aí? Certeza, mano? Caralho, será que você não viu mesmo? Porque tem um cantinho que se passar aqui não vê, ó, mano Se for bem pelo cantinho, tá ligado? É, se o ar dá errado eu não vejo, não Ó o Graves, vamos aqui, Dudu Avisa pra ele, eu aviso Ô Graves, ô Graves Que que é isso aí, velho? Não, o cara tá level 6, meu filho Mano, eu tô batendo o cara na alta tag, Dudu E eu sei que eu não vou morrer ainda Eu tô tranquilo, ó Morri, né? Só pra ter mana e agora matar o Dudu Beleza Ah, Graves, não, mano Ah, tu só faz merda, moleque Meu Deus, cara Cara, as três vezes que ele deu o Call de Invade Eu fui lá me fudir, velho Os três invades que ele deu foi merda, velho Ô Marquinhos, por que que sempre que eu jogo com o Jungle na Call Eu me fudo, velho? É com o Lord Sam, é contigo Ah, mas nós nem tá falando nada, atrapalhando não, né? Não, 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 não é por isso, velho É que, sei lá, tem o debuff de eu, sei lá, eu ficar fraco, tá ligado? Ah, mano, já teve momentos que estava eu e você No Discord, assim, e eu que estava passando pela situação difícil, mano Eu voltava, mano, tamo junto, Rokon, pera aí rapidão Apertei R O Rokon, vou almoçar aqui em casa, pai Tem lá na panela lá um negócio pra almoçar Acabando, essa eu vou ver, né? Um salve pra tu e brigadão pelos três meses conosco, meu príncipe Quem que é esse, essa Rokon, será? Eu acho que é alguém no competitivo que é bom, mano De Koala Ele é Diamond, tá ligado? O cara joga mal bem, deve ser contra Smurf Então, então, ah, então, no caso, eu pinguei pro mid e pro Aralto, tá ligado? Porque não faz sentido você estar botside agora, velho Que isso, o cara virou uma zona Meu Deus, ele vai morrer, você Meu Deus Vai, então você virou, foi pro debaixão, virou uma zona Acho que eu vou dar a B pra apertar a R, mano Em vez de apertar a R agora Porque eu pego o meu Ludens, tá ligado? E já aperto a R, mano Na B, na B, na B, na B, na B, na B Acho que ele morre igual Na B Eu tô com muita corneta, acho que ele morre igual Ai, eu morri, meu Deus Ah, o C que morreu Ai, eu tomei o hit da torre, meu Deus Não vem, Dudu, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Me deu um justo? Vamos Ai, mas quem vai ficar matando no E, como é que é, velho É, só no E, meu boneco só precisa disso Porra O meu guarda-roupa aqui, ele tá velhão, Dudu, tá ligado? Ele tá caindo aos pedaços, mano Aí, a minha mãe tá ali, se vendo e tal E nós vai trocar de guarda-roupa, né? Aí, nós foi tirando uma limpada Vai doar várias roupas, tá ligado? Roupa velha assim, vai doar tudo Aí, tinha uns tênis também, né? Aí, falando em tênis, né? Os meus tênis lá, né, Dudu, todos Todos eram dos meus irmãos, tá ligado? Do Paulinho, do Cezinha, como eu sou o caçula Eu sempre usei os tênis dos meus irmãos, tá ligado? Sempre Aí, mano, tinha o que ali? Uns quatro tênis, né, mano? Tinha uns quatro tênis aí Tudo brabo, só tênis brabo Aí, fi, nós... Aí, falou, vai querer algum, tal, a gente doa Fui, doei todos, fi Vou doar todos os tênis, mano Agora eu só tô de chinelo Só tem chinelo pra usar, mano Doei tudo Vou doar tudo, vai doar tudo, mano Aí, já doei tudo Só tô de chinelinha, mano Agora é rolar, for pisar no negócio Só chinelinha, é só chinela, mano Aí Hum Ô, Dudu, foi, peguei Aí Será que eu morro aqui, velho? Nossa, eu matei o cara em duas bolinhas, mano Será que eu morro, gente? Morro nada, né? Eu tinha zonhas, mano Mas o cara... Chinela é a melhor coisa que tem, mano Eu também gosto muito, velho Mano, eu já dei muito rolê, galera Em casa chique, assim Em casa de rico, mano E todo mundo dá um matinho E eu de bermuda e chinelo, mano Mas é o jeito que eu gosto De me vestir, tá ligado? Eu me sinto bem, velho Tá certo, pô Tá certo, mano Tem que ser assim mesmo Aí Aqui em casa Eram quatro irmãos, né? Aí como? Era muita roupa, né? Aí a gente sempre Tipo Eles começaram a crescer Aí eu usava as roupas deles, tá ligado? Tipo Sei lá A gente reciclou roupa de 10 anos, tá ligado? 12 anos, tá ligado? É, muita coisa Aí como era muita roupa A gente tinha que ir doando também Aí aos poucos a gente foi doando, tá ligado? Era um armareão Sabe daqueles armareões gigantes assim Que dá quase um quarto, velho? Tá ligado Armareio não, né? Guarda-roupa, você fala Ô, Dudu E o ADzinho, Dudu Mudando de assunto mais uma vez, mano A bonança chegou, Dudu A bonança tá chegando Bom que a gente já conta pra galera ficar sabendo Ai, 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 ai Se tá dando dinheiro de volta, bota fé, velho Eu vou começar a passear mais AD Que isso, já vou até passar um já, velho Que isso, que isso Você não viu, Dudu? Não vi não, mano Que isso aí? Você não olha seu trabalho não? Seu serviço aí? Pô, aí, velho ADzinho tá gordo? ADzinho tá gordo, mano Tá esquisito Tá esquisito Não, mano Faz mais de seis meses, eu acho, cara É seis meses É seis meses Que não tinha receita praticamente Vai dar seis meses, né? Mas tá no mês seis aí, ó Não tinha Não tinha Não tinha nada, cara Tipo, sei lá Já ganhava centavos, tá ligado? Mano, falar pra toa que esse jogo aí, mano Nem vi nada do jogo Também não vi, não Jogou aqui, nós conversou Apertamos o botão, deu boa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri